Senhoras e senhores, anunciamos a presença dos senhores. Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Carlos Alberto Franco França. Secretário-Geral das Relações Exteriores, Embaixador Fernando Simas Magalhães. Diretor-Geral Brasileiro da Itaipu Binacional, Almirante Anatalício Risden Jr. e o Diretor-Presidente do Instituto Pedra, Sr. Luiz Fernando de Almeida. Senhoras e senhores, neste momento, o Diretor-Geral Brasileiro da Itaipu Binacional, Almirante Anatalício Risden Jr. O Diretor-Presidente do Instituto Pedra, Sr. Luiz Fernando de Almeida. E como testemunha, o Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Carlos Alberto Franco França. Assinam o Instrumento Particular de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira para Desenvolvimento do Projeto de Restauração, Adaptação e Ampliação do Edifício das Cavalarissas, o qual compõe o Complexo Arquitetônico do Palácio Itamaraty e dos acervos do Ministério das Relações Exteriores no Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Neste momento, fará uso da palavra o Diretor-Presidente do Instituto Pedra, Sr. Luiz Fernando de Almeida. Boa tarde a todos, boa tarde, Sr. Ministro de Estado, Sr. Secretário-Geral, Sr. Diretor-Presidente de Itaipu. Eu quero cumprimentar todos da pateia através da embaixadora Márcia Amaro, a nossa embaixadora do ERI Rio, de quem somos muito gratos pela construção dessa parceria. É sempre muito emocionante estar nesse palácio, nesse palácio do Itamaraty, aqui em Brasília, e esse palácio nos ensina, nos coloca uma lição, uma lição que foi, que teve um personagem, que foi o embaixador Vladimir Murtinho, quem viabilizou, quem, de uma certa maneira, a expressou, de que não há diferença entre passado e presente, e que o passado junto com o presente é que constrói o nosso futuro. Ele explicitou isso através da decoração desse palácio, e ele nos faz sempre lembrar, dentro desse palácio, as origens dessa instituição tão importante, que é o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. E essas origens, elas estão no Rio de Janeiro, elas estão no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. É um enorme prazer para o Instituto Pedra ser parceiro do Ministério das Relações Exteriores e de Itaipu Binacional, dentro dessa empreitada de recuperação e de reposicionamento desse palácio, diante dessa efeméride incrível, que são os 200 anos da independência do Brasil. É nesse palácio, no Rio de Janeiro, que estão as origens da República Brasileira, que estão as origens da independência brasileira, e, mais uma vez, essa recuperação e essa lição do embaixador Vladimir Moutinho, ela não foi esquecida, ela está presente entre todos nós. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o Diretor-Geral Brasileiro da Itaipu Binacional, Almirante Anastalício Risden Júnior. Boa tarde a todas e a todos. Meu, se me permite, prezado amigo, nosso chanceler, embaixador França, embaixador Simos, secretário-geral, senhor Luiz Fernando, do Instituto Pedras, Cumprimento os conselheiros de Itaipu aqui presentes, nossa ex-governadora Cida, deputado Aleluia, e os diretores de Itaipu, doutor Pepitone, general Carbonell, e a nossa embaixadora, acho que no primeiro momento que demos início a todo esse trabalho, a senhora teve um papel muito importante no sentido de que pudesse tornar realidade tudo isso. Parabéns para a senhora. Ao longo de sua história, o Palácio Itamaraty, ícone principal do complexo, foi sucessivamente residência nobre, sede do governo republicano e sede do Ministério das Relações Exteriores. Sua construção se deu em meados do século XIX, entre os anos de 1851 e 1855, para servir como residência do primeiro barão de Itamaraty. Como todas as grandes casas do Rio de Janeiro, naquela época, sua estrutura era composta do palácio, por luxo de estátuas, vasos de mármore e grande bacia com repuxo ao centro, com cavalariças e cocheiras alinhadas em anexo. E cada local está envolvido com a história da cidade e de nosso país. Uma dessas histórias entralaça a Itaipu Binacional, entidade reconhecida mundialmente como exemplo de amizade e respeito entre duas nações. Sua semente foi plantada há mais de 50 anos, pelas diplomacias brasileira e paraguaia naquele palácio, que hoje abriga o escritório de representação do Ministério das Relações Exteriores, no Rio de Janeiro. Em 1966, o diplomata Guimarães Rosa escreveu, sob aqueles telhados, a nota que corroborou com o interesse comum entre Brasil e Paraguai para aproveitamento do potencial hidrelétrico do Rio Paraná e culminou com a assinatura do Tratado de Itaipu, o ato oficial criador dessa entidade binacional. Dessa forma, é uma honra mantermos essa parceria com o Ministério de Relações Exteriores e o Instituto Pedra. Embaixador França, o senhor tem a certeza que essa é uma parceria que vai ter um futuro extremamente promissor. Afim de prosseguir na conservação do complexo do Museu Histórico e Diplomático do Itabaraty, bem como dos acervos museológico, arquivística, bibliográfico, cartográfico e iconográfico do Ministério das Relações Exteriores, no Rio de Janeiro. Por meio deste instrumento de cooperação técnica e financeira, ora assinado, contribuiremos com a restauração, adaptação e ampliação da edificação onde ficavam justamente aquelas cavalariças e cocheiras, conhecido atualmente como Edifício das Cavalariças, que se tornará o elemento articulador de toda a circulação dos visitantes no complexo do museu, além de novas áreas para exposições. O nosso investimento para a revitalização do Palácio do Itabaraty e do Edifício das Cavalariças, só em meio da Itaipu retribuir simbolicamente todo o esforço empreendido pelos nossos diplomatas ao longo de séculos na resolução de impasse com nossos amigos fronteriços, reconhecendo o trabalho de outurno e incansável de todos os nossos diplomatas. Desejo muito sucesso a todos nessa nova fase do projeto de revitalização do complexo do Itabaraty. Meu muito obrigado a todos. Neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Carlos Alberto Franco França. Quero começar cumprimentando o embaixador Fernando Simas Magalhães, secretário-geral das Relações Exteriores. O almirante Anatalício Risden Jr., diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, também, claro, a embaixadora Márcia Amaro, chefe de escritório de representação do Itamaraty, no Rio de Janeiro, e por meio dela toda a sua valorosa equipe aqui presente. Aqui vejo a embaixadora Daniela Xavier, vejo também o secretário Souto, então, também está Alexandre Souto. Cumprimento, claro, e agradeço o doutor Luiz Fernando de Almeida, diretor-presidente do Instituto Pedra, cumprimento os conselheiros da Itaipu Binacional, e as senhoras e senhores aqui presentes, que nos prestigiam com as suas presenças. Ele não está aqui, mas é preciso citá-lo também, o diretor-geral paraguaio de Itaipu Binacional, embaixador Samaria Manuel Cáceres, que é também, enfim, um dos signatários desse acordo que nós acabamos aqui de testemunhar. convênio esse que, firmado em Itaipu Binacional, Instituto Pedra, para a reforma do Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro. Palácio que, como dizia o almirante Risden, marcou a história do Brasil, não apenas como a primeira sede da presidência da República, e sede também do Ministério das Relações Exteriores, por mais de 70 anos. Eu fico feliz de fazer hoje aqui essa assinatura, como testemunha, a governadora Cida Borghetti, porque está aqui presente também o representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é o doutor Eduardo Albuquerque. Então, acho que a gente está coberto aqui pelo Ministério Público, testemunhou, não se manifestou até agora, sinal de que está aprovado. Mas, tanto o secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Fernando Simas, quanto eu, temos enviado todos os esforços para promover a revitalização do Palácio e de seus acervos documentais, iconográficos e mobiliários. E é preciso também fazer justiça aqui ao nome do seu antecessor, embaixador Fernando Simas, o meu colega de turma, embaixador Otávio Brandelli, que, quando foi secretário-geral, também teve um olhar, e conselheiro de Itaipu Binacional, um olhar muito próximo às necessidades de conservação do Ere Rio. No ano em que celebramos o Bicentenário da Independência, é fundamental reforçar o empenho pela preservação de nossa história, como a digitalização de mais de 3 mil documentos e de 8 mil imagens, no período de 1821 a 1831, sobre os primeiros passos da Nova Nação que o Museu Histórico e Diplomático disponibilizou ao público, em geral, de maneira online. Eu reafirmo a nossa gratidão pelo apoio estendido por Itaipu desde o princípio dessa empreitada ao miniatismo. Registro, em particular, o papel desempenhado por V. Exª, de início como diretor financeiro, depois como diretor-geral brasileiro de Itaipu, que se empenhou pessoalmente para a aprovação de 3 convênios com vistas a renovar esse que é um inestimável patrimônio histórico do Brasil, não apenas do Itamaraty. Em 2019, Itaipu Binacional financiou 100% a integralidade do projeto executivo de renovação. No ano de 2021, a Binacional destinou recursos para salvaguardar os arquivos da Biblioteca do Palácio. E agora, com este convênio, daremos início ao projeto de restauração do edifício das Cavalarissas. Os três convênios totalizam R$ 30 milhões investidos na preservação desse valioso conjunto arquitetônico, repito, não apenas do Itamaraty, do Rio de Janeiro, mas também do Brasil. Eu quero aqui parabenizar o Instituto Pedra pelo projeto executivo de reforma do edifício das Cavalarissas e agradeço também o apoio do IPHAN, sem o qual não teríamos tido a aprovação dos projetos, bem como o financiamento concedido por outras instituições como o VNDES e outras empresas como a Vale. O edifício das Cavalarissas, originalmente destinado a cocheiras, passou por várias mudanças ao longo do século XX. As novas Cavalarissas, uma vez reformadas, acolherão salões de exposição, salas técnicas e gabinetes de raridades, além de cafeteria, loja e auditórios. O objetivo é, já me explicava a embaixadora Márcia Amaro em Loco, quando estivemos lá no mês passado, ou no início desse mês, já não me lembro bem, o tempo passa tão rápido, o objetivo era transformar o Palácio Itamaraty num exemplo de revitalização do Centro Histórico do Rio de Janeiro e um ponto de atração de turistas e amantes da cultura e da história. Esse novo convênio, que hoje testemunhei, reforça a tradicional parceria entre Itaipu Binacional e o Ministério das Relações Exteriores. Como bem demonstra a exposição Itaipu, uma obra diplomática, até hoje em cartaz no Rio de Janeiro, o Itamaraty teve uma atuação crucial na criação da Binacional em 1973. E o deputado José Carlos Eleluia, conselheiro, membro do Conselho de Administração da Empresa, nos lembrava hoje, durante a reunião, que ele desconhece um exemplo tão exitoso de parceria por tanto tempo entre dois países. E eu agregaria dois países tão diferentes e de nível de desenvolvimento tão desigual quanto o Brasil e o Paraguai naquele ano de 1973. Foi, portanto, uma inteligente arquitetura diplomática que logrou alcançar esse marco para a cooperação e o progresso, não apenas do Brasil e do Paraguai, mas de todo o nosso entorno regional. E, como dizia o deputado José Carlos Eleluia, demos um exemplo ao mundo. Quase 50 anos após a assinatura do Tratado de Itaipu, podemos dizer que a empreitada foi um dos capítulos de maior sucesso da diplomacia e da engenharia brasileiras. Basta ler o livro do doutor Wilson Quintela, Memórias de um Brasil Grande, para verificar o que foi a construção, a epopeia da construção deste grande empreendimento hidrelétrico. Para além do fornecimento amplo de energia limpa e renovável, as turbinas de Itaipu geram recursos para os cofres públicos de seus dois sócios. Foram quase 20 bilhões de dólares, doutor Pepitone, desde o início da operação. Financiam com isso importantes projetos, como a construção de duas novas pontes internacionais que virão reforçar ainda mais os laços entre o Brasil e o Paraguai. E o do Brasil e do Paraguai com o mundo, o que vai nos ligar à rota bio-oceânica, ligar ao Atlântico ao passivo. Ao valorizar o papel que a Binacional desempenhou ao longo dos anos na promoção do desenvolvimento sustentável, eu tenho a grande alegria de presenciar Itaipu trabalhando, também em prol da preservação de um patrimônio de todos os brasileiros. Eu queria agradecer a todos que nos acompanham nessa iniciativa e, mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui nesta tarde. Muito obrigado.